mano oi 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 oi, oi 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 mira de dia oi olá jovens, então vamos dar continuidade aqui a jogastina né não estálico no glow、 ou no glow na pasto nº 2 já joguei o jogo nessa pasto nº 1 nós temos aqui o green og life esse jogueiro foi enviado cabelo da discords pelo pixel king ele está na loja do Steam está disponível fora do pasto apenas de windows Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri o que que você faz é beber um café e comprar o pigway então de acordo com o texto aqui e o game joga automaticamente então nós apenas só faz o pigway é isso mesmo e da tela preta rapaz quando coloca em full screen jogar na tela pequena aqui não tem jeito né eu vou ficar aqui em guai esse aqui é o menu mais menu do game né temos o sol aqui uma espada temos um baú abre não né pelo visto esse game foi desenhado a mão né os rabos os traços aqui nós temos o game continue game hit game full screen multi legal e tocou para a música o white nós temos do ai um aiqueiro um mago aqui jogar com cada um tem 100 de hp todos eles têm 100 de hp defesa 50 reis 10 ataque 20 tá que 60 e pegar o que tem mais ataque né vai queira clique no final do castelo para a hora time seu inglês para entrar no castelo acho que é isso agora tá aí não sabe inglês cara o peixe art estágio 100 que aumenta os leves os leves o interior nexos nosso personagem que é um inimigo no caso esse mesmo rapaz mas de carro boas eu não acho que morri será falência é um leve um e nós faliu não é tipo de acordo com a descrição o play nosso play joga automáticamente então nós precisamos precisamos fazer 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 um pico eles aqui onde é que com os upgrades e esse botão aqui parece não interagem e nós tá ganhando xp aqui né quase xp está no level 2 nossa o hp zerou aqui stamina eu acho que nossa hp é o de cima ou não é o tempo aqui não tô entendendo cara não tô entendendo rapaz vamos ver o que que vai acontecer quando chegar no 10 aqui ó 9 barra barra 10 está no estágio 1 ah entendi rapaz para nós subir de leve mas tem que enterar as barrinhas aqui ó por exemplo mas tá no level 3 então para nós passar para o level 4 nós tem que enterar a barrinha até o 15 e nós não faz nada aqui mano mas não atira tem essa opção aqui e nós falei e que é o que a loja deixa eu ver é a loja loja temos hoje aqui dinheiro pode comprar um escudo beleza acabando de comprar um escudo eu vou falar ver que é que mudou né 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 o escudo cara o meu escudo sumiu eu acho que o jogo é só isso ah hp 140 nossa defesa tava em 30 né muito mais simples não me engano 絶 uma só aqui nós temos apenas 7 de dinheiro isso aqui é restartar o level 1 Nessa é esse aqui. E o Reach? Uh, uuuauuuh... Aqui no caso é Pérola, né? Mais Gold pra Watch. E eu Click leage, né? o que que mudou o rapaz está no estágio 10 a mulher de estágio então né colocar aqui no 20 mesmo eu morri cara colocar a minha automática caramba eu sou ruim demais pena que nós não faz nada cara nós não anda nós não ataca bem é isso acho que o jogo é só isso né será não tem alguma coisa aqui é isso então para as considerações finais eu consegui com o se com o se considerações finais de acordo com a opinião do hora time que que eu já achei do game cara bacana legal jogo muito legal cara parece que o jogo sabe ele parece que ele foi feito aquela pintada de de carinho cara de amor porque eu acho que ele foi feito a mão tá então tá um jogo bem simples aqui sabe minimal minimalista no menu aqui tá sensacional o que que eu mudaria aqui o que que eu não mudaria primeiro eu não mudaria o mais menos aqui eu acho que eu deixaria como tá aqui mas tá ok né os nomes aqui eu acho que tá ok cara tá ok e o que que eu mudaria aqui eu acho que eu mudaria esse background de fundo não sei se ficaria ruim né caso colocar um background de fundo aqui aqui talvez animado com os nuvem aqui não sei talvez uma dica aqui colocar uns raios solares aqui que eu só né que ele seja o sol será que é uma lua no caso se fosse a lua colocar em um background de fundo mais black né mas curie pontinho de de estrela aqui nunca se fosse um só colocaria os raios solares aqui aqui ó e aqui é uma espada colocaria tipo e o raio do sol bater na espada e desse um brilho aqui quando você clicar aqui né aperta para dar o play aqui e como aqui esse baúzinho aqui ele já tem esse botãozinho colocar ele também uma opção aqui de abrir o baú certo outra coisa como esse jogo tá na local hoje uma das lojas mais grande do mercado de vendas de games eu colocaria mano outros idiomas certo ali assim outros idiomas riscaria e mais outros idiomas beleza Creuza e também colocaria um ideia não sei qual esse que ele utiliza se é fácil fazer isso não é o menu não é outro menuzinho aqui de baixar o volume né porque só tem multi play né no caso alguém for jogar um gameplay é certa querer baixar aqui o volume não tem essa opção a não sei que tem que vir aqui no painel aqui no final do castelo para entrar só que aqui é o castelo né aqui é o castelo e aqui tá aparecendo mais mais uma toca sei lá parece mais uma caverna né então eu acho cara não tenho certeza mas aqui não parece um pouco um castelo rapaz ou será que ele que nunca será pai assim nem que nunca será para entrar na loja eu acho que é isso well acho que é só isso mesmo eu acho que não tem mais o que mudar aqui não devia ficar sensacional se aí mudaria se mudaria mais aqui eu acho que não ficaria legal eu acho que o jogo foi feito a mão então tem que ser tem que continuar né como tal leve design aqui então parabéns aí o criador ou os criadores do game que é o pixel king isso aí cara legal seu jogo acho que faltou mais mais informação mais informação é que tá no automático ali você clica aqui pode jogar né o que que né rapaz tipo não dá movimento acho que colocarei também movimento aqui no personagem que ele avançar nem atacar tipo pokémon só tá ligado o queimando gba acho que eu acho que é isso rapaz então vamos pro terceiro game seria legal nosso barca tá rápido né mano se eu for eu o cara vai me meter não tem mais peixe cara Ah apareceu ó eu achei que não ia dropar não rapaz eu acho que não ia spawnar mais peixe não parou rapaz beleza nós pegamos oito peixe já aí vai calma aí cara o peixe aqui vale é que vale quanto é quatro nós tem 22 foi para 27 25 ou quatro enfim vamos lá volta na missão bom 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 e aí que você vai precisar esse lente cara você concluir todos as tarefas meus parabéns você merece esse contrato estou ansioso para trabalhar com você beleza imagina eu E aí eu tô vendendo tô comprando será que nós comprar mamênto o nosso barco aqui ou não é a peça são quatro contratos no caso nós já tem um falta três o acelerar aqui milagre mano errei uma olha que gosto ali é a ostra cadê os barril de guerra que tá lagosta né eita nós eu acho que nós temos que ir pra outra ilha né bora lá né bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá pegar lagosta aqui pegar outro contrato aqui ó mas perdemos perdemos a lagosta perdemos perdemos o rá marinheiro você chegou em uma boa hora nosso ponto foi piado por piratas e estamos com o próprio estoque os três principais pescados os três estocos os três principais pescados e você acha que é isso se você trouxe um novo estoque de peixe lagosta e outro para o nosso porto estará menos feliz de feixe agora que encontrado com você beleza o que ele tá precisando ali lagosta e peixe né nós temos que pescar vinte peixes nós já temos seis e dez ostras iiii iiii isso aqui já é diferente mentira cara tensões boa garoto boa garoto boa garoto boa garoto boa garoto depois você pegar as mães fica fácil fica fácil mentira não peguei aquele lá peguei aquele outro será vai aperta na letra F duas vezes rapé iiii olha ta esse maluco falta mais três peixe hein mais três peixe hein vou pegar o bacaila aqui beleza de 21 precisamos de mais para o ostras ostras cadê vocês ostras 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 papai ai ta nós ai ta nós a ostras que escapou rapaz por que temptation iiii come coca vou fechar mais um contrato cara mais é trabalhador profissor excelente vc concluiu o tom das tarefas meu comparo Você merece esse contrato. Estou ansioso para trabalhar com você. Vai. Calma aí. Sai. Sai. O guarda começou a se mover. Agora complicou mais a nossa vida. O nível de dificuldade aumentou. Agora aqui eu quero ver. Eu quero ver o hora time. Se me dá mal nessa tarefa aqui. Tem o hora time. Olha, nós temos um canhão ali. Não a gente tem esse canhão não. Eu acho que tem que se... Fale escada em nós. Acho mais fácil. Opa. Eu achei que a interesse era aleatória. Mas não. Mas está sendo levado pela correntesa. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Mentira, cara. Considerações finais. Acho que não tem considerações finais nesse game aqui, rapaz. Não tem nada para eu apontar aqui. Eu acho que o jogo... Acho não. O jogo está excelente, cara. O jogo está muito bem feito. Muito bem produzido. Sensacional. Tem um volume aqui para baixar, para aumentar a música. E mudar aqui, né? A tela. A tela cheia. Se eu... Tá ok, cara. Tá ok. Na verdade, a única coisa que eu colocaria a mais. Não tiraria, mas colocaria mais músicas, background de fundo, cara. Né? Eu acho que... Cara, é legal. É... É... Isso aqui é um canhão, cara. Isso aqui, ó. Você chega lá perto do navio. E aí? Você aperta a letra. Não precisa apertar nada, na verdade. Só a barra de espaço. É a mesma coisa. Como se fosse pescar os peixes ali, cara. E aí? Onde o seu HP estiver? Baixa. Você vai na loja e compra HP, rapaz. Eu tinha esquecido que tinha essa opção. Olha lá. Eu derrotei. Bora ver. Eu tenho 128, não era, né? Eu venho aqui. Aperto a letra F. Recuperar. Todo o HP com 50 reais. Beleza. Eu acho que eu escurecia mais... Escureceria mais essa caixa preta aqui, ó. Porque tá confundindo, né? Com a... Lago... Com a ostra aí. Tá confundindo. Ou... Deve... Colocasse uns traços pretos na letra. Ou... Colocaria mais a taxa mais preta. Um dos dois, cara. Pra não atrapalhar, né? O leitor jogador que está lendo os seus comentários. É isso, pessoal. Vamos para o quarto game. Nosso quarto game. O ROGAME. Engraçado que a pasta, quando você extrai, tem o nome e o ROGAME, né? PS1. Ou eu não. Ou eu renomeei a pasta, cara. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Bora abrir o game aqui. PS1. Uhro. Ih, tela cheia dessa vez, cara. Só deixa eu ver se... O OBS tá pegando tudo aqui, rapaz. Tá ok. Tá pegando, tá pegando. Beleza. Foi enviado também lá no servidor do Discord. Pela... Sarah Prime. Sarah Prime. Sarah... Sarah Prime. Acho que é assim se pronuncia o nome. É... A plataforma Windows. Esse protótipo de game. É que estou trabalhando há algum tempo, porém eu acabei sofrendo um burnout e estou meio desmotivado para continuar. E queria saber o que acha sobre ele. Vale a pena continuar ou eu deveria só abandonar ele? Vale a pena continuar ou eu deveria só abandonar ele de vez? Também aceito ideias de sistemas... De sistemas e rumos... Rumos... E rumos que vocês gostariam que ele tomasse. Ah, sim. Qual rumo que vocês gostariam que ele tomasse? Tomassem. Tomasse? Tomassem. Tá certo, tá certo. Com dois S. Não quero abandonar esse projeto. Só estou meio perdido com o erro. Controle. Z é o inventário. V inventário, mano. WSD, movimento. E para interagir. Botão direito do mouse. Para checar o status. Botão esquerdo do mouse. Adrenalina. Quando for possível. Eu estava trabalhando. P.S. Eu estava trabalhando nos idiomas do jogo. Então, não estranhe algumas coisas estarem em português e outras em inglês. Ah, tudo bem, cara. Porque o horatime não sabe muita coisa de inglês. Então, 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 então. Não, não está ativando. São. Eita, no S. Eita, no S. Beleza. Que tal menu? Esse que o menu ainda não foi completado ainda, né? Como ele falou que o jogo ainda está em desenvolvimento. Andar o play. Vamos deixar. Vamos abrir os créditos. Créditos. Os créditos aqui primeiro. Os créditos ali, né? Os arquivos de onde foi que ele baixou, etc. Usou música e... Era o ano de 1997. Sempre fui um cinéfilos. Why, mano? Em uma sexta-feira comum, como qualquer outra, eu estava prestes a sair do meu... Ai, cara. Muito rápido, muito rápido. Mas mal sabia eu que estava prestes a ter uma das piores experiências da minha vida. Beleza. Mal sabia eu que eu estava... E investigar o que eu estava prestes? E investigar o que eu estava prestes? O que é aquilo ali, mano? O mouse está aparecendo, cara. E tem essa bolinha aqui. Complicou agora, hein? Beleza. WSD anda. Shift corre, né? né e e para pegar pistola e como é que escolhe as ferramentas aqui a porta abriu sozinho será aqui é lá aqui tem aquela aquela textura parece que é dos gráficos de Minecraft né eu só tô achando um pouco estranho a câmera e o do filme cara tá um pouco estranho essa câmera é assim mesmo será aí tem como configurar e qual que é o nosso objetivo aqui mesmo e essa parede tá se movendo não é uma textura sobrepondo a outra por isso que dá aquele bozinho né o exagerado virado não o que o pai mano eu não sei como foi que eu peguei a parece que é uma seringa sei lá temos referência aqui de revista temos um quadro aqui uma TV rapaz tem uma TV aqui mano e não dá para ligar não dá e eu atravessei a TV acho que faltou colocar uma colisão ali cara um box col ред né Oi rapaz e me tira madeira como se fosse e classe abaixar e ser contra né Contra se abaixa contra ele se abaixa ó venta Ah mano o que será que tá acontecendo mano é difícil jogar um jogo de terror cara é muito difícil isso aqui liga não microondas liga também não peraí a mesma sala aqui não duplico então nós a não não mano do céu mas faltou um mosquinha aqui cara colocar um suspense sei lá só que mesmo sem música eu ativei o google aqui cara mesmo sem música vai estar os seus peixe está maior cara o silêncio aqui tá ligado é temos uma metraia liga cura isso cara e aí o e aí Ah não cara entendi ali ali a seriga adrenalina tá ligado esse aqui não abre não Oi uai eita o burra um E aí treinou Caramba mano, sai Não entendi, olha o cara ali Sai, dá pra não atacar ele Que isso mano, ele tá pedindo pra nós correr Bora correr então né Sei lá por que Mano, como é que ele pega o trem lá Eu não vou correr nada cara Correr o que é moço Pode enfrentar esse Esse treco ali Eu só não sei como é que pega essa Deixa eu ver aqui A letra Z né Que eu inventaram Ele não faz nada cara Faltou animação Acho que faltou alguma coisa Não tá completo, será? Como é que pega isso aqui cara? Como é que pega? Apaguei a lanterna aqui A letra E Opa Ah, que é pra medir os batimentos cardíacos, será? Botão direito do mouse Eu só não tô gostando desse Dessa câmera aqui cara Do field of field Tipo tá muito próximo Dá uma sensação Isso aqui é porta não né Cadê a porta cara Cadê a porta rapaz Tem que se abaixar aqui Tem um barulho de energia aqui mano Ele é louco Trocutando alguma coisa cara Eita nós Como é que nós Pega o Deixa eu ver aqui cara Aperta as teclas aqui Left Acho que faltou animação Tem um caído aqui cara Você quer zumbi cara? Ou é amigo Sei lá O cara tá tremendo ali ó Que isso cara? Espera aí cara Não era pra eu ter medo de você Você tá com medo de mim? Como assim mano? Não tô entendendo nada Velho Me juro que tá assim Eita nós Ai mano Caralho velho Como é que volta Eita nós Nos faleceu rapaz E ele esqueceu De colocar a menina de saída Infelizmente ele esqueceu Vamos pras considerações finais Beleza O que é que eu mudaria O que é que eu não mudaria Aqui pra melhorar o seu game Meu Camarada Nome difícil Primeiro é o menu Cara Eu acho que ele já sabe né Acho que nem precisa falar sobre isso Provavelmente aqui é o menu Aprender pra teste né Como dá o play aqui Eu mudaria também Esse texto tá passando rápido demais Colocaria bem mais lento Ó Nem dá até por ler aqui ó Em uma sexta-feira comum Como qualquer outra Eu estava prestes a sair do meu turno Quando Viu só Rápido demais Aonde Eu acho que o único texto Que você consegue ler Rapidamente é isso aqui É Acho que eu colocaria um pouquinho Mais lento aqui Mudaria o fio do fio Dessa câmera aqui mano Eu acho que ela tá muito sabe Focada pra frente Cara Tiraria aí o Esse Esse pontinho aqui ó E esse E o click Do mouse também Eu tiraria Que atrapalha mano Você Ih eu não tô andando É lógico Tá apertando a letra E Tá de noite aqui tá né Interessante Eu colocaria o foco da lâmpada Igual você fez aqui na Na seringa aqui ó Aquele focal né Como que fala? Lance Freire Acho que é assim que se fala Esse foco Ai tem um cara aqui mano Não tinha visto ele Quem é tu cara Dá pra interagir? Estranho Estranho Você vai entrar naquela casa? Yes Mas por que? Estranho Estranho E eles vão Mano O que você está falando? que merda cê está falando estou pegando tanto pra ele hahaha o cara tá rindo mano olha o trem ali ó de dia ó bora lá cara parece aquele trem do eita mentira cara eu ia falar para as considerações finais caralho mano deixa eu botar aqui ah enfim eu colocaria cara o câmera da câmera of field mais para trás né tá muito próximo e tiraria aquela textura que está sobrepondo as outras enfim como é o projeto de início provavelmente cê vai atualizar bastante né mas basicamente é isso dá para ver que o jogo está bem 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 cruzinho ainda ainda provavelmente vai pulir né que ele está meio desanimado eu falei também desanimado mas é isso cara valeu aí gostei gostei do game caramba mano o susto foi foi bem na bem não do do momento que eu achei que eu ia tomar um susto cara ao contrário momento que eu não achava que eu ia tomar um susto ele soube redirecionar muito bem aí geralmente jogo de terror quando você chega na parte escura lá assim cara esse aqui eu vou tomar um susto só que não ele fez ao contrário cara parabéns aí a ideia aí sensacional beleza vamos para o nosso quinto game aqui off grade fora da grade 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 off grade desligado dessa vez nós temos um íconezinho aqui né beleza esse jogo esse jogo também foi viado lá no server do discord pelo Dudu o jogo é bem leve se abrir o game game o jogo é bem leve e roda somente para o Windows tamo junto é o outro rapaz do game anterior tá desmotivado normal cara normal você a dica que eu dou dá um tempo aí no desenvolvimento de game caso você é um cara que trabalha só solo individual procura montar aí que ele também isso vai te motivar certo mas é normal o que qualquer todos nós deve espaço todos nós deve passa por isso e se eu ler aqui off grade é um jogo de plataforma de precisão 2d no estilo que eu estou utilizando as mecânicas de luzes no qual personagem principal é um robô que deve coletar diamantes para desbloquear sua personagem para a próxima fase fiz esse jogo utilizando a engine a com a linguagem de programação x é um é um jogo do gênero plataforma eu já li isso aqui né calma aí calma aí calma aí eu não sei aqui onde seus inimigos de onde seus inimigos te atacaram nas luzes e na sombra o play poderá se esconder mas cuidado para sua energia não acabar pois ela só ficará carregada nas luzes com todos esses com todos esses desafio assim desafios colete o máximo de diamante possível com o objetivo de conseguir avançar para as próximas fases encoste nas portas e para passar de fase boa sorte valeu cara Bora ver temos o comando aqui né e aperta W para pular da a e de slides a mais de clique mais w o tutorial tem um tutorial aqui cara é Seto em PIXI e vamos ver os créditos aqui Eduardo mui game e design o passo rápido Gabriel leve design artista leve design Isaac wasconcel artists soul design Lucas programa do leve design beleza vamos pro tutorial tutorial hoje nós jogamos o tutorial né não passa vergonha o caramba tá legal tutorial a e B para mover né e W para pular beleza E aí de ter que escalar nas paredes certa opção de direcionamentos gravou aqui mano no caso fique na Luz aqui para carregar sua energia próximo eu tenho desviado os inimigos Enemes 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 não vou nem tentar ler os lenjinhos da inrilega e eu vou dar um play aqui né acho que eu entendi mais ou menos aqui W tem S não cara só W A e D Pelo menos eu não posso encostar inimigo ali não Se eu triscar no inimigo falha Tentando pegar a moedinha aqui ó tá rápido mano no céu o que é isso aqui e como foi que eu faleci cara e ela tem que ficar na na e eu não posso ficar na Luz a maneira não é mesmo é mesmo mesmo ó tem que voltar para a Luz a meia cara a verdade é Tanto faz como for por causa a luz da meia uma coisa amarela menino ruim aqui entra na porta eu já peguei até o tomadinho mentira isso é ruim o jogo não é difícil não eu sou ruim mesmo admitir para vocês eu sou ruim pode jogar sério se parece que não está jogando sério ah cara tem um robozinho ali filho de uma mãe era para você voltar para trás se apelando demais oi cacete caído seu lesado você está atirando em quem aí bom rapaz double kill moleque doido eu ia fazer a mesma coisa com o outro lado não deu dessa vez beleza garoto beleza garoto aqui é na manha na manhã passei na manhã passei eita noia ah mano esqueci do da bateria cara pode encher ela bora recarregar ela a moedinha está lá fui para baixo do lesado vamos bora recarregar a bateria tia ah mano descarrega rápido demais cara demais vamos falar aqui né vamos começar de novo acho que é bem melhor rapaz mano o jogo é interessante cara bem divertido apesar de eu não estar conseguindo nossa eu tenho que melhorar a minha jogabilidade cara é sério demais eu era bom cara em qualquer jogo o primeiro play 2 era viciado no resident evil 4 cara eu retonava aqueles npc de de faca mano com granada os cara meus colegas como assim cara eles montavam várias armas lá poderosas eu não só na manhã mesmo mas hoje eu tô péssimo cara péssimo na joga na jogatina falta mais alguma será nossa mano é 10 calma aí cara nós temos que pular daqui ó pra cá pra dentro pra depois pular né né ai cara eu vou ter que acelerar o vídeo cara eu vou ter que acelerar o vídeo se ele não ficar longo ai meu Deus do céu tbs tem eu não quebook tbs tem os tbs tbs Да Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri